De acordo com o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, o Ciesp, só no mês de julho, a região do Vale do Paraíba perdeu 350 postos de trabalho e nos últimos 12 meses já foram fechados cerca de 10.400 empregos formais. Os números representam uma variação negativa que acompanha a crise econômica. As indústrias na região do Vale registram quedas no nível de emprego. Em Jacareí, no mês de julho, houve um aumento de 150 postos de trabalho. Taubaté e São José dos Campos puxaram o índice mais baixo de desemprego. Segundo José de Arimateia, o ritmo de mão de obra está enfraquecendo. Infelizmente, o mês de julho ainda nos trouxe resultados negativos. Nas nossas 28 cidades abrangidas pelo Ciesp de Taubaté, nós tivemos, no mês de julho, uma perda de 100 postos de trabalho. No ano, nós chegamos aí nos, vamos dizer, nos 12 meses, nos 7 meses, em torno de 1.050 postos de trabalho. E se levarmos em conta 12 meses, a gente chega a 5.850, quase 6.000 postos de trabalho perdidos. Isto ainda representa uma situação melhor do que o ano passado. No ano passado, tivemos mais perdas. E, de uma forma geral, a perda de mão de obra vem perdendo força. Ou seja, o ritmo de perda de mão de obra está enfraquecendo. Como ele disse, esses números são apenas Taubaté e as 28 cidades que eles atendem. Em todo o Vale, nesse período, o setor industrial sofreu a perda de 10.400 empregos formais, com carteira assinada. Foi o pior saldo negativo para o intervalo de 12 meses, desde a crise internacional de 2009. Em julho, a região perdeu 350 empregos na indústria, número 2,6 vezes menor do que as 930 vagas fechadas em julho de 2015. É, veja bem, é melhor no sentido de que estamos perdendo menos, certo? Para o ano passado, aconteceu 265 mil perdas de postos de trabalho, de 2015. Para este ano, no estado de São Paulo, a previsão é de 165 mil postos de trabalho. Isso já significa que houve uma queda. Segundo Arimateia, há setores da indústria que foram mais afetados. Na nossa regional, que são 28 cidades, de Taubaté até Bananal, nós temos alguns segmentos que são importantes na nossa atividade. E, pela ordem crescente de perda, nós tivemos primeiro produtos de metal, depois nós tivemos equipamentos de informática, produtos eletrônicos ópticos, depois vem, na sequência, o setor de metalurgia, o setor de veículos automotores, máquinas e equipamentos. Então, são todos, esses são setores muito fortes na regional de Taubaté e, obviamente, quando a indústria tem uma crise, todas elas sofrem os resultados, principalmente a perda de mão de obra. A Arimateia tem boas expectativas. É, eu acho que a população tem que manter a sua, vamos dizer, a sua, acreditar nas ações que virão. Certamente o governo que virá não vai resolver todos os nossos problemas de uma vez, porque o nosso Brasil tem muitos problemas. O empresariado está esperando com boa expectativa essas mudanças. E, desde que o empresariado crie expectativas positivas, certamente começa a criar situações melhores para o desenvolvimento da indústria, para a recuperação da força da operação na indústria. E, com tudo isso, vai acontecendo a recuperação de mão de obra, crédito melhor para negócios, enfim. Então, vamos dizer, um estado de expectativa positiva já vai ajudar bastante. Eu acho que a população tem que ficar acreditando que nós teremos realmente situações melhores a partir do começo do ano que vem. Do ano passado para cá, o número de casos de chikungunya disparou no país. Com isso, as mortes pelo vírus também aumentaram. No ano passado foram registrados seis óbitos em todo o território nacional. Já neste ano, até maio, 17 pessoas já morreram por complicações causadas pelo vírus. E algumas regiões ainda enfrentam epidemia. O vírus da chikungunya é transmitido pelo Aedes aegypti, o mesmo mosquito que transmite a dengue e a zika. A doença se manifesta entre dois e doze dias depois da picada e causa febre, dor de cabeça, manchas vermelhas e dores nas articulações. Segundo o Ministério da Saúde, de janeiro a maio deste ano, foram notificados em todo o país 122.762 casos de chikungunya. Dez vezes mais do que no mesmo período do ano passado. A Bahia é o estado com maior incidência. De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, foram 36.832 casos de janeiro a maio deste ano. E a Secretaria de Saúde do estado contabilizou um mês a mais. Até junho, o número já ultrapassa 39.500 casos. A explosão de casos de chikungunya aumentou também o número de mortes causadas pela doença. Durante todo o ano passado, foram seis em todo o país. Neste ano, até maio, 17 pessoas já morreram por complicações provocadas pela chikungunya, a maioria idosos. O Ministério da Ciência divulgou novos resultados de pesquisas sobre a pílula do câncer. Os resultados apontam a redução do tumor em até 64%. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações divulgou ontem novos resultados de pesquisas sobre a fosfoetanolamina, o composto que ficou conhecido como pílula do câncer. O estudo, que avaliou o efeito da fosfoetanolamina em camundongos, apontou que a substância foi capaz de reduzir o tamanho do tumor, mas com efeito menor do que a ciclofosfamida, que já é usada como quimioterapia contra o câncer. O teste foi feito pelo Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da Universidade Federal do Ceará, de Fortaleza, e utilizou o melanoma, que é um tumor agressivo, usado como modelo para estudar a imunoterapia em animais. As células de melanoma foram inoculadas em cinco grupos de dez camundongos. A pílula do câncer passou a ser sintetizada e distribuída pela USP para pacientes com câncer, sem que a substância tivesse passado pelos testes clínicos necessários para determinar a segurança e eficácia do tratamento. Além da iniciativa de pesquisa federal sobre a pílula, conduzida pela pasta, uma outra iniciativa para pesquisar a substância ainda está em curso, financiada pelo governo do estado de São Paulo e coordenada pelo Instituto do Câncer de São Paulo. Ainda sobre câncer, os cinco tipos mais comuns nos homens brasileiros são o de próstata, pulmão, intestino, estômago e de boca. Só em relação ao câncer de próstata, a estimativa é que cerca de 61.200 casos da doença aconteçam só neste ano. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, os maiores fatores de risco são idade, histórico familiar e cor de pele. Segundo estudos, negros com mais de 65 anos têm maior probabilidade de desenvolverem a doença. E acredite, evitar o excesso de peso corporal pode ser algumas das medidas preventivas. Seu filho perdeu o interesse pela escola? Ainda está desanimado com os estudos? Acompanhe dicas de como ajudar a recuperar o interesse das crianças nas atividades escolares. Hoje nós vamos começar o quadro respondendo as dúvidas de algumas mamães que escreveram para a gente nas redes sociais. Como a Kiara Moreno, a Paula Oliveira, a Daiane Lemos, a Kali Silva. Cada uma conta da criança que tinha interesse pela escola, perdeu interesse na escola. Das crianças que elas assimilam quando assistem algum programa de televisão, quando estão em algumas atividades específicas, mas em relação às atividades escolares não demonstram tanto interesse ou não assimilam tanto os conteúdos. E também de criança que começou a aprender a ler e escrever, ficou bastante interessado e aí aconteceu alguma situação ali na família que de repente parece que a criança perdeu o interesse. Então vamos lá, nos processos de aprendizagem dos pequenos existem várias etapas, várias fases e várias situações que influenciam tanto no interesse quanto na compreensão para a criança que não demonstra tanto interesse ou tanta atenção nas atividades escolares. É preciso primeiro ficar atento e perceber se tem alguma mudança acontecendo em casa que está tirando o foco, que está fazendo com que a criança perca o interesse naquele conteúdo ou naquelas experiências que ela está vivenciando no ambiente escolar. Então fica atento ali se tem alguma coisa que está incomodando, se tem alguma mudança acontecendo em casa, se mudou do berço para a cama, se o pai ou a mãe foram viajar, mudaram de emprego, se o pai e a mãe não estão muito bacanas em casa ou se ela recebeu uma visita diferente, enfim. Qualquer mudança dentro da rotina familiar, porque a criança vai expor tudo aquilo que ela sente de uma maneira diferente e às vezes, do que a gente espera, e às vezes isso pode refletir na escola. Então não necessariamente a questão está relacionada com a escola, mas a criança dentro de alguma inquietação que ela está vivenciando ali no dia a dia dela, vai refletir na produtividade escolar, no interesse pela escola. Outra coisa para ficar atento é se tudo aquilo que está sendo oferecido para ela no ambiente escolar, na instituição escolar, está sendo de acordo com a capacidade de compreensão dela, que não pode ir muito além, mas nem a quem. A criança se desinteressa quando aquilo que ela está tendo na escola também já está muito fácil para ela. E se o desafio é muito maior do que aquilo que ela está acostumada, o que ela está capaz de fazer naquele momento. Então verificar se as práticas educativas ali na escola, se a didática está de acordo com a criança. Outra coisa importante para ficar atento é se não está acontecendo alguma questão social, um bullying ou por que desse desinteresse. Se é alguma briga com algum colega, se é alguma situação de incômodo com algum professor. Então tudo isso vai influenciando no interesse dos pequenos. E como é que a gente faz para incentivá-los? Sempre dar muito reforço positivo em casa, mostrar que esse conhecimento da criança é construtivo, perguntar bastante, demonstrar que esse conhecimento dela pode ser aplicado nas situações do dia a dia, para escrever, pede que seu filho te ajude a fazer a lista do supermercado, escrever os convites de aniversário, mandar um bilhetinho ou uma cartinha para a professora, para o amigo, para o vizinho, anotar um recado, ler para você alguma história, seja isso relacionado à leitura e escrita, conhecimentos matemáticos para te ajudar a ler ou fazer uma receita em casa, outros conhecimentos de outras matérias, pergunta, conversa, coloca algum programa bacana para assistir, algum livro para vocês lerem juntos. Então demonstrar o interesse, dar um reforço positivo para os pequenos, pode ajudar a recuperar esse interesse deles, tá bom? E esse foi o nosso E Agora, mamãe de hoje. Estou esperando a sua pergunta na próxima semana. Escreva para a gente nas redes sociais. Um abraço. E a seguir no repórter setorial. Aprenda quais são os cuidados necessários com o uso de suplementos alimentares. Aguarde um instante e nos ajude a encontrar algumas pessoas que estão, infelizmente, desaparecidas. E aí O repórter setorial.com É o seu novo acesso. É nossa terra no ar.